MCBA, Zona Oeste Top V, tô aqui na cidade de Tiradentes, certo? Cidade de Tiradentes pesadão, aê, tô aqui no Vila Holanda, certo? Original no fundão, original naquele jeito, Badly 2017, naquele modelo, mais ou menos assim, ó Tudo tchá, 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 tudo tchá Muda pra mim, meu menino, anda sempre estiloso, respondo pra ela com muito orgulho Com o garoto de ouro, quer saber por que o menino, já nasceu com o gombo, se foca pra lá Já vem pra cá, sempre estiloso, encontrando o teu rosto no rosto, faz a vida passar O mundo dá voltas, mas ele não para, cego a caminhar, letras e palavras Com testes e sonhos, choros e derrotas, batalhas e comprou, tem várias propostas Poucas soluções nessa trajetória, aprendendo lições que o mundo me mostra E a decepção, que causou revolta, sumiu do coração de um grande guerreiro Que é buscando meu espaço e do meu sustento, e fazer meu sucesso no Brasil inteiro E a capacidade me tornei fonteiro, e com a inteligência fazer valer a pena Mesmo eu sabendo que é grande a concorrência, e sempre aumenta meu nível de experiência Com fé, chego lá, continuo a sequência, pra fazer a diferença de uma forma brilhante Filha meu mais tempo, e era o pescante, mostrando meu valor, um talento interessante Seguindo meu caminho, eu vou adiante, e não vou desistir, já passei tudo isso Com dificuldade, como foi difícil, tive força de vontade, nada é impossível Comentos incríveis hoje para elas, nós é inexistível Quando vê nós passando, não resiste, fica nos olhando Gosta até do jeito que eu ando, fica louca, me desistindo Se perguntando, pergunta pra mim, por que o menino anda sempre estiloso Respondo pra ela, com muito orgulho, com garoto de ouro Quer saber por que o menino, não nasceu com bom gosto E foca pra lá, também pra cá Zona Oeste, Itapervi, Peixadão, aqui com a Zona Leste Cidade Tiradetes, pesadão Aê, vamos mais ou menos assim então Tamo em 2017, eu vou mandar menino de ouro 2 Que é mais ou menos nesse modelo aqui ó Tã, tã, tã Tã, 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 tã 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 Lá, 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 hui, laiá Hoje é dia de balada Estou com meus parceiros Só os verdadeiros Curtindo daquele jeito Da forma que nós ama Tá ligado, mané, com a vida das galafas, odiados de mulher Esse, esse é meu retorno, o menino de ouro Até confiado, mas só enganou os bobos, eu Volta de novo, com um sorriso no rosto Tudo para o povo que eu nunca fui, outro não Sumiu do coração, para os sentimentos E quem desejou o meu fim, teve a maior decepção Pra chegar até aqui, comi muito feijão com arroz Essa é nova, 2017, menino de ouro, dois Que é verdade guerreiro, difícil como foi Hoje que representou minha quebrada, razão no leste Eu não deixo pra depois, e que eu consiga Passar meu ponto de visão, que o crime e as drogas Não passam de ilusão, tem que calçar o coração A voz da surma e do restão, tem a luz para a escuridão Todos cantam no refrão, hoje ela não pergunta mais Do meu jeito se perdeu, sabe que minha história de vida é uma obra de Deus Boa noite comigo, pode crescer a inesquecível Abençoado de verdade, menino de ouro e confundível Já não pergunta mais, do meu jeito se perdeu Sabe que nossa história de vida é uma obra de Deus Boa noite com a noz Pode crescer a inesquecível Menino de ouro e confundível Pesadão? Tão bom mais ou menos assim também Aqui na Tiradentes Aqui no Fondão Pesadão E aí Gal E aí João Viz E aí Maxinho E aí Maxinho E aí E aí E aí